Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Equilibral. Eu sou o Leandro Caffes e está no ar, mais um Equilibral Life. Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar, na ação de Breezy. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. E se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! E aí E aí E aí Vídeo do Gabriel mostrando o quanto ele é bom no basquete. Breezy é simplesmente demais. Breezy. Que clipe foi esse? Simplesmente demais. Muita dança e criatividade. Eu amei esse clipe. E aí, vocês gostaram do novo clipe do Equilibral? Deixe sua resposta no comentário abaixo. A nova música Equilibral inicia sua primeira semana sendo a primeira música mais pedida na rádio Hitmakers. Não deixe assim os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Breezy. Se você curtiu o vídeo já sabe, aperta o botão de gostei e compartilha as redes sociais. A final é grátis, não vai te custar nada a nada. Se você não é inscrito, eu espero que inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda Viva Equilibral. Os melhores conteúdos sobre a Lenda Viva Equilibral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nação de Breezy. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto